É, não posso reclamar de nada né, fazer o que? Fiz por onde isso aqui? Então eu mereço isso aqui? Tocando na cara, devolve na mão, situação hein, nunca imaginei me ver dessa maneira Agora já era Seja o que Deus quiser, carteia nobito de encontro com a sorte na cena 10 mil reais no copo, eu naburo um par de algema Eu indeciso entre a fome e a dor da cela, indeciso entre a grana e a morte de outro louco da favela Eu fui injuriado nas ruas de terra, entre tijolos vermelhos e madeirete velha Essa é minha quebra, por cada dia que chora de canto, eu choro Por cada canto do morro eu canto, é nego Hoje aprendi quem eu sou de pistola, cruzando asfalto, tomando de assalto A necessidade falou mais alto, fim do clã, Vietnã, Brasil, periferia Escalado pra guerra por mais um dia Tocando na cara, montado na bala, volto pra casa Pensou em contar todos o nosso valor Tô aqui por amor, neva e tarde, nego Mas quem não quer bancar um red label pros parceiro De copo é guido, fim na porta do baú, os ladrão tudo brindando outra vitória criminosa Bem-vinda ao luto, é tudo nosso, se eu não cato essa porra Vou montar na bagaça, nessa fita nem que eu morra Na selva que vivo, leão não reina e se trompa com as ossas Se não mata, te põe na cadeia, porque cê alombra Cigarro aceso, vou pelo beco, pensamento feito Dinheiro, é só o que me interessa no momento Tocando na cara, não exclui o sentimento Tocando na cara, não afinizo o sofrimento Tudo chora, ninguém pensa assim Agora é até o fim Tocando na cara Tocando na cara, não exclui o sentimento Tocando na cara, não afinizo o sofrimento Quando não chora, ninguém pensa assim Agora é até o fim Tocando na cara Mó responsa, várias contas no rack da sala Fui sumir meu terno de patrão com um doze na quadra Parei na quinta, sonhando em curso a faculdade Mas ganhei um estágio de engraxate nas ruas da cidade Hoje nós tá aí, formado, ameaçado pro estado Tocando na cara, em revolver carregado Caralho, pelo menos um pensamento positivo comigo Vou ver minha mão sorrindo Será, fico indecido Quero nem ver, quando me tromba Sendo na bura, de mãos algemados Jogado dentro da viatura Voltei de os pobres, pensamento inocente Não deixe que a miséria acabe com a gente, entende? Estranho, tremendo, parece prevendo o futuro Outro jovem, imaturo, cheio de furo No pé do muro, me sinto pouco pequeno Pra esse mundo Somei mais uma fila, um milhão de vagabundo Tocando na cara, não exclui o sentimento Tocando na cara, não ameniza o sofrimento Quando o homem chora, ninguém pensa assim Agora é até o fim, toca na cara É um assalto, todo mundo quietinho, tá ligado? Cada um com seus problemas, eu tenho os meus problemas Vocês também, só quero o dinheiro do padrão E só, faço o dinheiro e fica tudo certo Não tô de brincadeira não, hein? É um assalto, faço o dinheiro e fica tudo certo Ai, um! Ai, um! Tocando na cara, não é um assalto Tocando na cara Tocando na cara, não é um assalto